Com meus nomes pra tocar no seu coração Chora, peito velho, apaixonado Te namorar é tocar o céu com as mãos Sentir sua pele macia, cheirando a paixão Te namorar é ver o pôr do sol Meu corpo colado em seu corpo em um só coração Já decidi que vou te amar A minha vida entrego a você Anjos do céu vão abençoar O nosso amor é imortal, pode crer Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo quando estou contigo Ah, esse amor, esse amor é tão puro É amor no passado, é presente, é você De namorar é tocar o céu com as mãos Sentir sua pele macia, cheirando a paixão De namorar é ver o pôr do sol Meu corpo colado em seu corpo em um só coração Já decidi que vou te amar A minha vida entrego a você Anjos do céu vão abençoar O nosso amor é imortal, pode crer Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo quando estou contigo Ah, esse amor, esse amor, esse amor é tão puro É amor no passado, é presente, é você O meu futuro Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo quando estou contigo Ah, esse amor, esse amor é tão puro É amor no passado, é presente, é você O meu futuro Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que me ama Morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Vamos dizer que não Que nunca me enganou nada Depois de ter sofrido Depois de tanta dor Eu quis até morrer Você é minha dor E agora por fim E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Eu quis até morrer Ficou mais frio Depois de ter sofrer Depois de ter sofrido Depois de tanto ter sofrido Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Agora por fim Agora por fim Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Amor Amor Agora a medo Agora fala Agora por fim Não vai saber o que um dia eu vivi E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora, por fim, vai saber o que um dia eu vivi Agora Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse meu telefone Eu tô bem, e você? Como anda a sua vida? Aqui devo a ligação, minha querida Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais daquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais daquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Se esse filho for meu Já é madrugada e nem sinal de sono Ouço o silêncio do meu coração O meu pensamento busca alguns sentidos Pra juntar as fotos que eu joguei no chão Não é legal quando você acorda E ver que é tarde demais E ver que é tarde demais pra bichar E quando a gente ama assim é foda Não vejo a hora de te encontrar Me ignora Me ignora Eu não tô com vergonha na cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Já é madrugada Já é madrugada E nem sinal de verdade e nem sinal de sono Nem sinal de sono Nem sinal de sono Nem sinal de sono Manda embora Manda embora Traz de volta Eu não tô com vergonha na cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Manda embora Me ignora Manda embora Manda embora Traz de volta Eu não tô com vergonha na cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Manda embora Manda embora Traz de volta Eu não tô com vergonha na cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Manda embora Traz de volta Eu não tô com vergonha na cara Eu te amo e assumo Pois você também não vale nada Eu não tô com vergonha na cara Eu não tô com vergonha na cara Eu não tô com vergonha na cara No coração Alô Rony Lima Nosso grande empresário Fica aquele forte abraço Noite gelada, tô aqui sozinho Nessa madrugada, é triste um carinho Não tenho você, e a saudade é tão grande Separou nosso amor, não tem como entender você Vem meu amor, volta correndo Que eu estou aqui sozinho, esperando você voltar Vem meu amor, tô aqui sozinho Com essa dor, sem o seu carinho Meu amor, até você voltar Música Noite gelada, tô aqui sozinho Nessa madrugada, é triste um carinho Não tenho ninguém, e a saudade é tão grande Separou nosso amor, não tem como entender você Vem meu amor, volta correndo Que eu estou aqui sozinho, esperando você voltar Vem meu amor, tô aqui sozinho Com essa dor, sem o seu carinho Meu amor, até você voltar Música Vem meu amor, volta correndo Vem meu amor, volta correndo Que eu estou aqui sozinho Esperando você voltar Vem meu amor, tô aqui sozinho Com essa dor, sem o seu carinho Vem meu amor, tô aqui sozinho Esperando você voltar Vem meu amor, tô aqui sozinho Vem meu amor, tô aqui sozinho Com essa dor, sem o seu carinho Meu amor, até você voltar Alô Brasil Com meu sol, falando de amor Dizem que os olhos São como espelhos Que seu brilho, que seu brilho E seu brilho, sempre reflete aquilo Que seu coração, tá cheio Dizem que a boca, descrevem momentos Com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito Na minha história Na minha história com você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada Sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúmes Quando estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso De lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe um vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada Sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso De lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe um vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso Tá se achando gostosão metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da saveiro Ele quer ser seu amigo, te chamar pra tomar uma Com a sua mulher vai pro motel fazer as unhas Você quis fechar os olhos agora Entrou na fila Eu vim que te avisa que essa mina é traíra Todo dia é salão, nunca vi coisa igual Quando vem a saveiro eu começo a passar mal Fui atrás imaginando, será? Deus do céu! Quando eu fui ver parou na porta do motel Fiquei bravo e furioso e até quebrei o vidro Quando eu fui ver tava com meu melhor amigo Tá se achando gostosão metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da saveiro Ele quer ser seu amigo, te chamar pra tomar uma E com a sua mulher vai pro motel fazer as unhas Tá se achando gostosão metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da saveiro Ele quer ser seu amigo, te chamar pra tomar uma E com a sua mulher vai pro motel fazer as unhas Alô meu patrão Rony Lima Receba um forte abraço Do Romeo São Alves Pra tocar no seu coração Você quis fechar os olhos agora Entrou na fila Eu vim que te avisa que essa mina é traíra Todo dia é salão, nunca vi coisa igual Quando vem a saveiro eu começo a passar mal Fui atrás imaginando, será? Deus do céu! Quando eu fui ver parou na porta do motel Fiquei bravo e furioso e até quebrei o rio Quando eu fui ver tava com meu melhor amigo Tá se achando gostosão metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da saveiro Ele quer ser seu amigo, te chamar pra tomar uma E com a sua mulher vai pro motel fazer as unhas Tá se achando gostosão metido a raparigueiro Cuidado, cuidado com o gordinho da saveiro Ele quer ser seu amigo, te chamar pra tomar uma Com a sua mulher vai pro motel fazer as unhas Presto um ponto meu patrão Eu arrumei o lancinho certinho que me dá carinho e a gente boa Mas não me aguento Meu celular toda hora tocando, vibrando Os amigos me chamando, já sabem que eu vou Eu não me acho elas que tão procurando Amar eu amo muito, prestar que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, prestar que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Tô solteiro quero namorar, namorando quero tá solteiro Se é pra amar e sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro Alô Rony Lima, meu patrão Pega que é sucesso Eu não me acho elas que tão procurando o WhatsApp Tá bombando, explorei no Instagram Tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema Então é hoje que eu chego amanhã Amar eu amo muito, prestar que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, prestar que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Amar eu amo muito, prestar que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, prestar que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Tô solteiro, quero namorar, namorando eu quero tá solteiro Se é pra amar e sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro Alô, Altinho do Acordeão, meu patrão, é sucesso e é moral Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Alô, Dini, meu patrão, alô, playboy fazendeiro Vai um forte abraço, com o Romilson Alves pra tocar no seu coração Mas foi você que terminou, saiu dizendo por aí que nosso amor morreu Mas como assim, se arrependeu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô Quer saber se eu tô na farra? É claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra? É claro que eu tô Não tô te atendendo porque tô fazendo amor Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô Quer saber se eu tô na farra? É claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra? É claro que eu tô Que papel é esse de voltar, amor? Tô, tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo, sofro só que não Tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo, sem moderação Mas foi você que terminou, saiu dizendo por aí que nosso amor morreu Mas como assim se arrependeu, tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô, quer saber se eu tô na barra? É claro que eu tô, quer saber se eu tô com outra? É claro que eu tô, não tô te atendendo porque eu tô fazendo amor Quer saber se eu tô bebendo? É claro que eu tô, quer saber se eu tô na barra? É claro que eu tô, quer saber se eu tô com outra? É claro que eu tô, que papel é esse de voltar amor Tô, tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito distribuindo beijo, sofro só que não Tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito distribuindo beijo, sem moderação Tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito distribuindo beijo, sofro só que não Tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito distribuindo beijo, sem moderação Alô papai, alô mamãe, seu filho está partindo, com o peito morrendo de saudades É Romilson Alves, dá pra tocar no seu coração A noite já chegou, eu vou pegar a estrada Vou em busca dos meus sonhos e obter sucesso E prometo pra você, que eu volto pra te buscar Pra levar você pra longe, pra onde eu sempre for Eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção meu pai Pra eu seguir o meu rumo, bem longe dessa cidade Eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção meu pai Pra eu seguir o meu rumo, bem longe dessa cidade O meu CD já tá vendendo, já tá na mídia E o sucesso tá pegando e não tem mais saída Eu vou agradecer ao meu Deus querido por todo esse sucesso O meu CD já tá vendendo, já tá vendendo O meu CD já tá vendendo, já tá na mídia E o sucesso tá pegando e não tem mais saída Eu vou agradecer ao meu Deus querido por todo esse sucesso Eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção meu pai Pra eu seguir o meu rumo, bem longe dessa cidade Eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção minha mãe E eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção meu pai Pra eu seguir o meu rumo, bem longe dessa cidade Alô Altinho do Acordeon, esse é sucesso, é maior Alô papai, alô mamãe O meu CD já tá vendendo, já tá na mídia E o sucesso tá pegando e não tem mais saída Eu vou agradecer ao meu Deus querido por todo esse sucesso O meu CD já tá vendendo, já tá na mídia E o sucesso tá pegando e não tem mais saída Eu vou agradecer ao meu Deus querido por todo esse sucesso Eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção meu pai Pra eu seguir o meu rumo, bem longe dessa cidade Eu peço a benção minha mãe, eu peço a benção meu pai Pra eu seguir o meu rumo, bem longe dessa cidade E o telefone do sucesso 739-9984-3476 ou 999-00-2373 Alô Brasil É Romilson Alves Pra tocar no seu coração Valeu, só forró Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, muda de solidão Juro que me arrependi Só basta ser perdoado Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Alô Bahia Alô Espírito Santo Alô Minas Gerais Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Querendo voltar pro ninho Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe os seus carinhos E eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E vê se não briga comigo Se você ama, perdoa E vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Alô Brasil, é Romilson Alves Pra tocar no seu coração Eu queria ser e não te responder nunca mais Deixar nossa história pra trás Dizer que quem perdeu foi você Eu queria esquecer o bem que a sua boca me faz E com todas as letras diz então vai Em qualquer paixão me pender Mas o problema é que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero O tempo que for preciso te espero Pra mim felicidade é ter você Mas o problema é que eu te amo Mas o problema é que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Eu queria assumir Eu queria assumir e não te responder nunca mais Deixar nossa história pra trás Dizer que quem perdeu foi você Eu queria esquecer o bem que a sua boca me faz Com todas as letras diz então vai Em qualquer paixão me pender Mas o problema é que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero O tempo que for preciso te espero Pra mim felicidade é ter você Mas o problema é que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ver Mas o problema é que eu te quero O tempo que for preciso te espero Pra mim felicidade é ter você E o telefone é 739-9984-3476 ou 999-00-2373 Falar com Rony Lima, grande empresário Alô Brasil, é o meu Wilson Alves, pra tocar no seu coração Valeu! Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Olha, tão muito doido, olha, tão muito doido Olha, a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, olha, tão muito doido Olha, a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a galera pra dançar Com o dedo na boquinha, eu começo a rebolar Rebola, rebola, rebola Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Olha, tão muito doido, olha, tão muito doido Olha, a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Olha, tão muito doido, olha, tão muito doido Olha, a pegada é segura, eu vou mostrar Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Meu lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo dance, todo mundo pede mais A pegada é segura, vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega Chama, 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 chama a galera pra dançar Ó o dedo na boquinha e eu começo a rebolar Rebola, rebola, rebola Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha eu tô muito doido, olha a pegada é segura Vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, olha eu tô muito doido Olha eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alô Brasil, erro meus sombres Pra tocar o seu coração Alô Dio do Ator, Dio do Batrão Toca que é sucesso Fica amor, por favor, não deixavo Fica junto que contigo me amarro Pois trouxei no teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Pois vem bailar, vem dançar e solta o som Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, por favor, não deixavo Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solta o som Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Alô meu espírito santo, tô chegando Tchê, 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 tchê Tchê, 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 t Quando for embora, eu sei que vai chorar Vai sentir saudades, de quando se lembrar Do tempo que eu vivia, um louco por você No peito há saudade, não quero mais sofrer Sei, é o que me bate a solidão É o resto de desejo, é sonho, é paixão Sei, é o que me bate a solidão É o resto de desejo, é sonho, é paixão Quando for embora, eu sei que vai chorar Vai sentir saudades, de quando se lembrar Do tempo que eu vivia, um louco por você No peito há saudade, não quero mais sofrer Sei, é o que me bate a solidão É o resto de desejo, é sonho, é paixão Sei, é o que me bate a solidão É o resto de desejo, é sonho, é paixão Sei, é o que me bate a solidão É o resto de desejo, é sonho, é paixão Sei, é o que me bate a solidão É o resto de desejo, é sonho, é paixão Música 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 Olha aí, o mundo girando a gente se esbarrando Olha aí, o meu coração indo contra a razão Sentimento, não se despeça Eu caí, quando te vi, a paixão veio à tona Foi a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu, o tempo passou A vida mudou, mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errando, se eu estou errando Se eu estou errando, não quero nem saber Que eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errando, não quero nem saber Que eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Música Olha aí, o mundo girando a gente se esbarrando Talvez, olha aí, o meu coração indo contra a razão Sentimento, não se despeça Eu caí, quando te vi, a paixão veio à tona Foi a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu, o tempo passou A vida mudou, mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Que eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber E eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Que eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Que eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você, com você Ainda sou o mesmo, povo apaixonado